Fala, eu estou aqui para começar uma nova série, o Survival Craft, então está aqui na Survival, eu vou pegar aqui, que é mundo, novo mundo quer dizer, Survival, a City, menos 1, 38, 59, 0, 59 e 61, vou ter 62, 61, não é por exemplo, não é por exemplo, não é por exemplo, eu estou aqui, então, que é mundo, foi motor gripado, aí, depois eu vou parar para começar, já comecei no vídeo deu um 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 mega bubu 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 e a casa e boninho já ta aqui a vida que eu tenho logo aqui vi eu 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 nem 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 mais tele Opa, vou pegar uma maçã pra gente, fazer uma maçã doleada pra gente. A gente não tem bloco de ouro, isso é um bloco demais, já tinha na Via Craft Table, mas eu não sei porque eu fiz a Craft Table, então vou deixar uma aqui, já tinha a Craft Table aqui, eu não sei o que eu fiz, já tinha aqui a Craft Table. Isso é um bloco demais. Gente, já tinha Craft Table, eu fiz a Craft Table, isso é um bloco demais. Eu não devia estar jogando Minecraft, é... sete para vinte e dois. E aí... 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 Tá quase quente de noite e eu tô sem ferro já ainda. Não, não, não. Vou ter essa configuração. Vou aqui desligar pra encher nenhum monstro pra perder ferro. Eu não vou perder ferro. Vou pegar aqui carvão pra gente iluminar. Boinha! Tia Lilda! Boinha! Tia Lilda! Tia Lilda! É! 32 Não contamos com mais ferro. O que eu já tô vendo? O que eu já tô vendo? O que eu já tô vendo? Já vai deixar o meu like e se inscrever no canal. Tchau! Tchau! Tchau!